O presidente da FIFA, Josef Blatter, deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira no Maracanã. O dirigente disse que os gastos bilionários do governo brasileiro com a Copa de 2014 não são problema da FIFA. Os recursos investidos são alvos de críticas em manifestações que ocorrem em todo o país. Em muitas cidades, perto dos estádios, houve até confronto com a polícia. Consigo entender que há agitação social? Posso entender isso, com certeza entendo isso. Mas, por outro lado, o futebol vai trazer, neste momento, emoções e esperança. Porque você tem visto a reação do governo, que prometeu mudanças, mas isso não é um problema nosso, é um problema político. Blatter fez questão de reafirmar que não há plano B para organizar o Mundial de 2014 em outro país e elogiou a organização da Copa das Confederações no Brasil. Deu uma olhada nos campos e nas partidas, tem de dizer que esta foi a melhor Copa das Confederações em termos de qualidade já organizada. Ao ser perguntado sobre sua ausência durante o torneio, depois de ter sido vaiado ao lado da presidente Dilma Rousseff na partida de abertura no estádio Marecarrincha de Brasília, Blatter garantiu que não fugiu e que simplesmente foi assistir a Copa do Mundo Sub-20, que está sendo realizada na Turquia. A Copa das Confederações termina neste domingo. Brasil e Espanha se enfrentam na grande final que vai ser realizada no Maracanã às sete da noite. Brasil e Espanha.